E o Edição Extra de Fevereiro fica por aqui. Se você perdeu alguma reportagem, não se preocupe, todas elas estarão no nosso canal no YouTube. Você tem alguma sugestão para o programa? Envie para a gente. Nosso e-mail é edição.estra.casperlibero.edu.br E o Edição Extra também está no Facebook. Curta a nossa página e receba notícias do programa. Nos vemos no primeiro domingo de março. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri